E aí meu nome é Hermano, se você tá bem, se você tá legal, quero saber, Namastê Beach Vamos falar um pouquinho mais sobre a Austrália? Mas nesse caso, um problema sério da Austrália, tá? Então, vamos começar? Esse vídeo tá sendo gravado no mês de julho do ano de 2013 Então, dependendo da data que você estiver assistindo, desconsidera tudo, tá? Mas se for uma coisa um tanto quanto atual, de um ano, acho que tá valendo Acho rico É, o assunto em questão não é nada fácil É um problema muito grave que a Austrália enfrenta já tem bastante anos O quê? Imigrantes ilegais Aliás, eu acho que isso é típico de qualquer país rico Qualquer país próspero Quando o país dá muito certo Quando o país é um exemplo de economia estável Produtividade Enfim, tudo que dá certo Isso atrai olhares de qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, não é verdade? E aí, aquelas pessoas que não têm um padrão de vida tão bom E que querem principalmente buscar uma vida um pouco mais estável Um pouco mais justa Acabam vendo na Austrália essa possibilidade Só que pra entrar na Austrália só existem duas formas Ou você vem por ar Ou então você vem através de barco, pelo mar Por quê? Porque a Austrália é uma ilha É impossível você pegar um carro e dirigir até aqui Não dá Pois é, não é segredo pra ninguém que muita Mas muita gente tenta entrar na Austrália de forma ilegal através do mar Olha, isso é um problema tão grave, tão difícil Que a Austrália já luta anos e anos e anos pra tentar achar uma solução Pra acabar com isso Mas parece que as coisas não melhoram Só pioram com o passar dos anos Pois é E não é que o nosso primeiro-ministro, o Kevin Broad, assinou uma nova lei Fazendo o impossível pra que essas pessoas que tentam entrar de forma ilegal na Austrália Continuem aqui Olha, tudo é muito complicado e eu perderia horas tentando te explicar como é que isso funciona O assunto em questão são aquelas pessoas que não têm permissão alguma pra entrar na Austrália E acabam entrando num desses navios clandestinos E tentando chegar à costa da Austrália O problema é tão sério que desde o começo do ano de 2013 até o mês de julho 15.610 pessoas tentaram entrar através de embarcações clandestinas no país E o que que acontece? É impossível Impossível eu acho que não seria a palavra certa Mas praticamente impossível conseguir chegar aqui Porque apesar da Austrália ser um país de dimensões continentais enorme As pessoas não conseguem parar com um barco grande aqui A marinha da Austrália é muito boa E eles conseguem interceptar qualquer barco Isso é fato Mas aí o que que acontece? Todas essas pessoas que são refugiados políticos Eu vou explicar porque que eu falo que são refugiados políticos Eles não entram aqui E aí eles são mandados pra uma ilha que a gente chama de Ilha de Páscoa Enfim, é uma ilha onde a Austrália construiu um presídio Mas não é presídio igual esses que a gente encontra pra pessoas que cometem crimes Se bem que tentar de forma ilegal é um crime Mas enfim, é um lugar onde as pessoas que tentam entrar de forma ilegal São levadas e tem que ficar esperando Pra ver se são aprovadas pra conseguir asilo político pra morar na Austrália E as pessoas passam anos e anos lá E o lugar não é tão grande Comporta mais ou menos 600 pessoas E hoje tem mais de 3 mil pessoas instaladas lá E a Austrália já recebeu mais de 15 mil pessoas Quer dizer, é uma loucura E essa é uma briga interna que na Austrália ninguém consegue resolver Entra ano, sai ano, entra ministro novo, sai ministro E sempre fica aquela coisa Mas olha, a gente tem que dar asilo político pra essas pessoas E aí, ONU acaba dizendo que a condição que essas pessoas vivem é desumana Enfim, é uma coisa bem difícil de explicar Uma maçaroca que nem o povo australiano consegue entender Mas o fato em questão é Todo mundo que tentava entrar de forma ilegal na Austrália Acabava sendo mandado pra esse lugar Não sei como eles comportavam tanta gente Mas é o que acaba acontecendo E aí essas pessoas esperando pelo processo Pra ter o asilo político Pra ter a permissão pra morar na Austrália De certa forma acabavam conseguindo E isso provoca uma certa revolta no povo australiano Não só no povo australiano Mas no povo que mora aqui de forma legal Ou seja, pagando impostos E fazendo todo aquele processo pra conseguir morar aqui E sinceramente, do meu ponto de vista Eu acho totalmente injusto Uma pessoa pega e entra num barco Chega aqui na Austrália E vai receber asilo político Vai receber ainda salário da Austrália pra morar aqui Entrando de forma ilegal Sendo que tanta gente como eu Gastou uma fortuna E também fez o máximo pra melhorar Pra fazer com que esse país melhorasse em outros aspectos Como estudando Trabalhando Pagando taxas Pagando impostos E por aí vai Enfim Desde o dia 19 de julho O nosso primeiro ministro resolveu dar um pasta nessa situação Eu vou ter que ler porque fica complicado Até porque vão ser palavras que foram ditas pelo próprio Então O nosso primeiro ministro da Austrália Kevin Roach anunciou Então Não oferecerá nenhuma oportunidade aos imigrantes ilegais Que chegarem no país por via marítima Com a esperança de conseguir a condição de refugiado político O negócio é sério, né Vamos lá Abre aspas de novo Desde agora Qualquer um que busque asilo Que chegar na Austrália por barco Não terá oportunidade de ficar em território australiano Como refugiado Fecha aspas Acho que acabei repetindo tudo de novo, né E ele declarou isso Acompanhado pelo primeiro ministro de Papua New Guinea Peter O'Neill Ah, é importante lembrar que Papua New Guinea É um dos principais exportadores de imigrantes Que tentam chegar na Austrália Por quê? Porque Papua New Guinea É um país que fica no norte da Austrália E está muito próximo Então de barco é fácil chegar aqui Uma coisa também importante de dizer É que as águas australianas não são nada calmas E aqui tem muitos clives Tem aqueles apesmos Enfim Quando as pessoas chegam aqui com os barcos Acontece o tempo todo Da gente ter acidentes E acidentes fatais Muita gente morre nessa jornada Mas muita gente mesmo E o povo australiano Não fica só preocupado Pelo fato das pessoas estarem entrando aqui De forma ilegal Mas principalmente por tantas vidas Que são perdidas nessa brincadeira toda Ah, vou fazer um adendo Até o chefe da oposição Tony Abbott Que é de outro partido Que está sempre lutando Contra o partido que está no poder agora Pela primeira vez Ele concordou com uma atitude Do nosso primeiro ministro Ih, mas isso ainda vai dar muito pano pra manga Porque até a Anistia Internacional Já começou a criticar Essa ação do governo australiano Olha só o que ela falou A Anistia Internacional Considerou que a partir dessa data A Austrália Passará para a história Como Abre aspas O dia em que O país decidiu virar as costas Aos mais vulneráveis do planeta Fecha aspas Gente, vamos Abrir outro adendo aqui Não é bem verdade, né Através dessa nova política de imigração A Austrália pretende diminuir O crescente tráfico de pessoas Que são mandadas pra cá Especialmente os migrantes econômicos Ou seja Não são aquelas pessoas que vêm pra cá Fugindo de perseguição política Mas tentando uma vida melhor E é isso que a Austrália fala Se você está tentando uma vida melhor Você tem que aplicar de uma forma correta Como muita gente faz Como eu fiz É claro que muita gente Não vai conseguir isso Porque existem milhares de fatores Pra você ser aprovado Pra morar na Austrália Mas Tentar isso de forma ilegal O nome já diz É ilegal E aí no desespero As pessoas acabam fazendo isso mesmo E muita gente morre E muita gente que mora aqui na Austrália Acaba pagando por isso Porque a gente paga imposto Pra manter tudo isso Viu? Bom Isso ainda vai dar muito pano pra manga Porque essa resolução acabou de ser tomada Mas parece que a população australiana Aprovou em massa essa nova lei Porque a gente não consegue entender Tanta gente vindo pra cá De forma ilegal Sendo mandada pra esse lugar E depois entra aqui Governo pagando Taxas mensais Pra que essas pessoas Tenham um padrão de vida aqui Enfim Enquanto que outras pessoas Estão vivendo na pobreza Olha É tudo muito complicado O coerente é Entrou de forma ilegal Tem que ser mandado embora É assim que tem que funcionar Por mais que qualquer instituição De direitos humanos Na instituição internacional Seja contra Ninguém está sendo maltratado As pessoas só não estão tendo direito De entrar de forma ilegal E ponto final A gente não sabe ainda Se isso vai mudar O que se diz por aqui É que essa nova lei Vale por um ano Mas qualquer pessoa Que tentar entrar de forma ilegal Através de bar Não vai mais ter possibilidade De aplicar para visto Pra morar na Austrália Então essa pessoa vai ser Expulsa automaticamente E vai ser mandada Para Papa New Guinea Se vai dar certo Eu não sei Ninguém sabe Mas parece que existe Um certo otimismo no ar Pra que essas coisas diminuam Porque a Austrália não merece Esse tipo de coisa E muito mais que isso Muita gente não merece morrer Passando por uma jornada como essa Olha, não sei sinceramente Se vai ser bom Mas pra mim Pelo menos Alguma atitude foi tomada Porque desde que eu vim morando na Austrália Eu sempre ouvi isso E pra falar a verdade Eu nunca entendi Por que o governo Nunca tomou uma atitude Um pouquinho mais firme Eu sempre achei que faltou Puso firme E foi a primeira vez Que eu vi alguma atitude Sendo tomada de verdade Então agora Vamos torcer E vamos ver como é que vai andar Todo esse processo Como é que vai andar Essa carruagem Porque ninguém sabe Tudo isso é muito novo Pra nós australianos E você Qual é a sua opinião? Você acha que essas pessoas Têm direito de chegar aqui De forma ilegal Serem mandadas pra uma ilha Esperando por todo um processo Mesmo que isso seja uma prisão E depois Virem acabando morar na Austrália E sendo sustentadas Por um período Pelo governo Com impostos pagos Por nós australianos Você acha isso justo? Eu acho Não coerente Eu acho coerente sim Ajudar refugiado político Pessoa que sofre Persecção política Pessoa que tá morando Em países Onde tudo é muito complicado E muito difícil Aí sim Eu acredito Que a gente tenha que ajudar Mas pessoas que estão fugindo Só pra tentar Uma condição de vida Um pouco melhor Foge pro país que é vizinho Tenta país do lado Não vem pra Papua New Guinea Pra depois pegar um barco Pra vir pra cá É incoerente Eu gostaria muito De saber qual é a sua opinião Deixa aqui embaixo Nos comentários Pra gente discutir E de repente Você vai me provar Que eu tô errado Ou que eu tô certo Não sei Então é isso Espero que você tenha gostado Muito obrigado Pela sua audiência E a gente se vê Num próximo vídeo Tchau Tchau